Porque eu tô de aniversário domingo, né? Então... Prefiro sim, Red Kid. Prefiro ver duas horas de Skoda Wars em vez de 20 minutos de Linhagem Geek. Olha aí, tô vendo, né? Vamos ver Skoda Wars, então. E todo mundo que tá no TikTok, que tem canal, que tem conta no YouTube e ainda não é inscrito na gente lá, se inscreve também, né? É, cria umas contas faking e se inscreve também. Não, não. Sim. Vamos lá, então. Conta faking não dá visualização. É, é verdade. Bora, então, pra ver Linhagem Geek falando, reclamando do Lacre em Rio, porque eles reclamaram que, meu Deus do céu, vão deixar nossas crianças no Rock in Rio dividir banheiro com homens e mulheres. Nossas crianças. Nossas crianças do Rock in Rio, é. Boa noite, Lili. Obrigado. Então, vamos lá, vamos ver o que eles vão falar, porque... Muito bom esses bombons da Linde. É uma coisa que parece bem... Nossa, comeu os dois já? Sim, comei dois? Meu Deus, Maria. Calma, come um por refeição. Te controla? Vamos lá, então. E você que tá nos assistindo no YouTube... Mereceu um miliscão. Não, mas é que tu vai ter que te controlar mesmo, tá certo? Tu exagera demais nos doces. Eu comi, literalmente, só dois bombons. Mas que um atrás do outro? Isso que me assustou. O que tem? É estranho, eu acho estranho. Isso me assustou. Isso me assustou. Eu comi dois bombons... Sim, eu olhei, tinha um bombom, eu olhei, tinha dois, não tinha mais nenhum. Vamos lá, então. Então, se você já tá assistindo aqui pelo YouTube num corte, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, seguir a gente lá no TikTok também se você não segue ainda. Deixa um comentário porque ele ajuda no engajamento, deixa um like que ajuda no engajamento, mas mais importante do que tudo, assiste o vídeo até o fim ou deixa rolando até o final se você não quer se estressar com isso aqui. Porque o engajamento de vocês é muito importante na retenção, que a retenção ajuda a entregar mais o vídeo, tá? A gente tem notado pelas análises que tem ajudado muito os vídeos nossos. E quanto mais vocês nos ajudam, mais vídeos a gente publica, né? É uma via de duas mãos. É isso aí, Sabrina. Olha lá o macho controlador. Né? Ele, literalmente, comi dois bombons. Comi tu. Dois. Mas foi muito rápido, eu olhei, tinha um, quando eu olhei, não tinha mais nenhum. Porque é minúsculo, Misael, uma bolinha desse tamanho, assim. É que, é que... Vamos lá, então. Vamos ver a linhagem geek. Não tô entendendo. Antes, Niki do Routor é brigada pela rosa, Gabi, brigada pela rosa, Fabiane pelo chocolate. A Maria vai comer o chocolate, pare. Vacilândia pela rosa branca e pelo Hortman. Literalmente, faz uma semana que eu comprei, mais de uma semana que eu comprei já. E tá durando, né? E tem mais da metade. Coisa boa. Eu não sou tão impulsiva pra comer chocolate, assim. Se bem que pra comer bala eu também não tenho sido tão compulsiva, porque tá durando um monte as minhas balas. Não é verdade? Se não fosse pelas visitas, né? É, tem certas visitas. Não, tô brincando, tá? Pode comer quando você quiser. Nossa, chega a doer nesse começo já. Puta que me pariu, cara. Não dá pra... 10 segundos de vídeo. Deu louco, eles falaram alguma coisa. Não deu pra não ficar mais. Linhagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza com vocês? O Todes chegou no rock. Tá em 1.5. Nossa, tá muito lento ainda. É, eu vou botar em 2. Boas noites. Tá chovendo aí em Sapiranga. Nossa, Thiago. Ainda bem que tu perguntou. O Thiago mandou dois pilas ali no Superchat. Ou essa noite, não. Essa manhã. Porque, assim, eu... Era teu aniversário, Sabrina. Tu podia. Eu tenho acordado todos os dias às 4 da manhã. Pra fazer task de tradução. E aí, às 8 eu vou dormir. E aí, eu durmo até o meio-dia. E às 9 e meia... Começou a cair granizo. Que parecia que estavam quebrando um milhão de vitrines. Sabe? Era barulho de vidro quebrando. E, assim, foi tão alto que eu acordei. E eu não acordo. É, tava bem tenso hoje. Eu não acordo. Tipo, eu sou de uma pessoa que, assim, ó. Eu demoro pra pegar no sono. Mas quando eu pego no sono, eu durmo que nem uma pedra. E um pouquinho antes, eu tava no meu trabalho. Tem uma janelona que dá pra ver todo o vale, assim. E aí, cara, só pretchou tudo, assim. Tava tudo escuro, assim. Veio aquela... E aí, eu sempre pensei, nossa, vai dar um toró agora. Vai destruir tudo aqui. Deu só uma chuvinha bem leve. É, não. Aqui deu um... Não deu nenhum granizo lá. Eu abracei o Nuf. Protegendo ele caso a casa caísse em cima da gente. Com certeza. Mas eu tô de certo. E ela também não saiu voando, que é uma coisa importante. Não, não saiu voando. Não, a casa não saiu voando. Que vergonha, senhoras e senhores. Que que é isso? Estamos aqui gravando pautas do universo Marvel. Descei, de repente. Chega essa matéria. Que, obviamente, a gente quer trocar essa ideia com você. Aí, deu ruim aqui. Neste vídeo de hoje, Rock in Rio, galera. Rock in Rio que já não é mais Rock in Rio, né? Um Rock in Rio que tem... Ah, Rock in Rio não é mais Rock in Rio. Não tem mais rock no Rock in Rio. Pô. Tem sertanejo no Rock in Rio. Tem funk no Rock in Rio. Os artistas que cantam nele agora não podemos mais falar. Rock in Rio virou só apenas um nome. Virou um nome pra trazer um monte de artistas que não tem nada a ver com Rock in Rio. Até... No começo também era, né? Não tinha só rock no Rock in Rio, né? Desde o começo foi assim, não foi? Deixa eu ver. Vamos ver aqui, primeira edição do Rock in Rio. Eu sei que teve bastante banda de rock, mas eu não sei se nem Mato Grosso é considerado rock. Não. Nem Mato Grosso não. Mas é, tocou na primeira edição do Rock in Rio. Ah, vamos lá que essa discussão sempre volta. Os tiozão velhos sempre metem a mesma história. Nem Mato Grosso foi o primeiro. Nem Mato Grosso. Erasmo Carlos não é rock. Erasmo Carlos dá pra considerar porque é mais ou menos rock, né? Baby do Brasil e Pepego. Baby do Brasil cantando... É o Barra Malho, não é rock. Van Lins também não. Gilberto Gil também não. James Taylor também não. Tá, Paralã, Aslo Santos, Beats. Esses aí passam, né? Rod Stewart. Rod Stewart, acho que não. Moraes Moreira, o Seu Valença. O Seu Valença dá pra considerar. Paralã no César de novo. Rita... Ah, tá Rita Lee, tá. Onde pra não ser? Ah, lá embaixo, é. Nossa, Valência, Barra Malho. Moraes Moreira. B-52s. Que Diabela. B-52, não é rock. Não. É, mas não tinha. Dá normal. É bem eclético, tem um monte de coisa ali, não tem só. Tem rock que vem do resto do mundo. Queen, ACDC, Iron Maiden, Whitesnake. Mas os artistas brasileiros são os artistas que estavam na... Fazendo sucesso na época, né? Roberto Carlos, Erasmo Carlos em Mato Grosso. É a Barra Malho, Rita Lee. Paralã no sucesso. Erasmo Carlos já era velho em 85 também, né? Era, sim. É uma incontração isso aí. Mas ele é da velha guarda, então... Até aí, galera. Tá beleza. Até aí, tava beleza. Eu fui no Rock in Rio em 2017, se eu não me engano. E teve Guns N' Roses. Isso, foi 2017. Foi bem legal, né? Gostei bastante, foi uma boa experiência. Mas agora, o Rock in Rio... Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vamos raciocinar junto. O Rock in Rio passa aonde? O Rock in Rio de 2017. Vê o que que... Qual foi o line-up do Rock in Rio de 2017. Não, ele tá dizendo que tá aí tudo bem. Por isso que eu fiquei... Tá, vamos lá. Mas ele vai reclamar que não tem rock agora? É isso, com certeza. Ali, pode ser naquele primeiro tempo. Vai ter que ser mesmo. Não, aqui, ó. Rock in Rio. Rock in Rio 7, aqui. Maroon 5. Já é o primeiro. Ivete Sangalo. Furgi, Shawn Mendes, Justin Timberlake, Alicia Keys. Death Flipper dá pra contar. Fall of the Boy dá pra contar. Tears for Fears dá pra contar. Jota Quest. Teve Íncubus de novo. 30 Seconds to Mars. Capital Inicial também não dá pra contar. Não, daí o outro lado, a gente não tava vendo o outro lado, né? Ah, sim, tem mais. Ah, não, mas esse é o de 2017, porque tem Isa. Sim, qual é o problema? Em 2017? Uhum. Tenho certeza? Se a Luguin convida a Isa. Bomba Histéria com o Karol Conká, Cidade Negra. Nem Mato Grosso de novo. Também não era só rock. Por onde é transmitido o Rock in Rio? E agora o Rock in Rio vai ser Rock in Rio pra todes. Várias informações. Banheiro pra todes. Eita. Por onde é transmitido o Rock in Rio? Pelo Multishow? Pelo Multishow? Pela Globo. Ah, sim, não. Pelo Globo. Pelo Globo é foda. Globo é foda. Globo é foda. Obrigado, Gabriela. Vai ser uma put***, hein, malandro? Eu quero... O que foi isso? Ele falou que... Rock in Rio vai ser Rock in Rio pra todes. Várias informações. Banheiro pra todes. Eita. Vai ser uma put***, hein, malandro? Eu quero saber desse vídeo. Meu amigo, sempre foi... Porque não é uma put***? Tipo... Sempre foi... Moço? Sempre foi... Sempre foi uma put***. Eu acho que essa é a graça do Rock in Rio também. Tem outra parte. Linhagem em Rio que agora virou linhagem musica. A opinião de vocês sobre isso. Vamos falar um pouquinho, vai, André. Vamos lá, né? Isso aqui entra na pauta cultural, né? E a gente sempre tá falando de entretenimento aqui. Então é legal a gente falar sobre isso. Porque a gente tá vendo na cultura. Porque é na cultura que começa o negócio. Depois viram e vem os projetos políticos. Então você vê que o teste sempre é na cultura. Você sai do mundo acadêmico, você pega aquela ideia, aí você implementa na cultura em uma série, em um quadrinho, em uma novela, em um filme. Isso. Eu pego e crio um plano pra melhorar a saúde do brasileiro. Daí eu coloco isso na minha HQ primeiro pra ver o que as pessoas acham. Aí eu transformo num plano político. É, que aí no caso... Fazer... Tu chega lá numa HQ e coloca um personagem que faz a transição. Aí pra que depois a gente convença as pessoas que é bom transição. Não, mas não foi isso que eu disse. Não, mas é isso que ele tá sugerindo. Sim, é isso que ele tá sugerindo. Mas ele tá sendo genérico e idiota. Sim, mas é óbvio. Mas é porque é genérico e idiota. Porque ninguém pensa nisso. Ninguém não... Eu não sei... Eles acham que existe uma organização, sabe? Eles acham que existe uma organização por trás da cultura woke. Alguém que está mentorando tudo isso. Que existe uma agenda. É, que existe uma agenda e que existe... E a cultura woke é a forma que eles usam pra fazer as coisas ficarem mais palatáveis. Sabe? Tipo... Não há. O que há é lobby de empresas pesadas pra que, por exemplo, seja liberado o opióide no Brasil. Isso existe. Isso existe. Isso existe. Isso existe. Isso existe e eles ignoram. Mas daí tá lá a nossa amiga, querida, amada, Bia Kicis, que tá sendo, ganhando provavelmente alguma coisa por baixo dos panos, supostamente. Lufi. Tá. Porque algum motivo tem pra ela tá propondo essa lei. Ela quer que aumente a circulação de opióides no Brasil. Ela é contra a liberação da maconha, a Bia Kicis, mas ela é a favor que as pessoas fiquem que nem o pessoal fica lá em Los Angeles usando fentanil. É. Nem os zumbis dos opióides. Quer ver? Lufi. Tira isso aí daí pra ele não ficar mexendo isso aí. Tira tu, é. É que tá do teu lado, amor. É que tá do teu lado, só por isso? Aqui. Isso aqui é o que tá acontecendo nos Estados Unidos, tá? Que a gente sabe. A gente já vê vídeos, vê fotos, o pessoal tenta linkar isso aqui com a maconha, mas não é. Isso aqui é a gente viciada em analgésico. Em opióide. Opióide. Tá? Não, analgésico não, opióide mesmo. Opióide é tipo um analgésico muito mais potente. É morfina, é fentanil, é... qual é o outro que eu já fiz? Eu sempre esqueço o nome daquele, do mais famoso. Acho que tem aqui, não tem? Não, esse aqui é o fentanil. É. É. Então, isso aqui é o verdadeiro perigo que a gente tem, tá? É a pessoa se... Porque isso aqui é empurrado... Oxycontin. Oxycontin. Tá? Porque isso aqui é empurrado pelas farmacêuticas e é legalizado pra que qualquer um use, pra que qualquer um chegue lá, como se estivesse comprando um Gatorade, e possa tomar uma dose de uma droga poderosa em cima dessa. Muito fácil de viciar. É, só que eles não falam que a Bia Kicis quer aprovar que esse tipo de medicamento seja aprovado no Brasil. Ela não quer que a maconha seja, mas ela quer que o opióide seja. Por quê? Por que que ela quer que isso passe? Aí tá, essa informação foi revelada na série de reportagens do Mundo da Dor, uma colaboração do Metrópolis e mais 10 veículos, entre eles o site americano The Examination e a revista alemão Der Spiegel. Porque a mesma empresa que lançou nos Estados Unidos, que fez isso nos Estados Unidos, tá forçando aqui no Brasil. E quem tá coordenando a CCJ é a Bia Kicis. Não, é a... Agora é a outra, né? É a do Paulinho Cogos, a... Não é a Julia Zanatta. Da Tony, de Tony. De Tony, né? De Tony. Mas é do partido da Bia Kicis, né? E ela quer que seja, então, ó... Não, acho que não. A proposta pede a institucionalização da disciplina de dor nas faculdades, a criação do Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica, em 5 de julho, atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde a pessoas que sofrem com dor crônica. Segundo especialistas, pode ser uma janela para aumento da prescrição e circulação de opioides no Brasil. Barros é considerado... Sendo que a canábis pode fazer isso também, né? Pode fazer isso e sem ser viciante dessa forma, né? Então... Canabidiol, no caso. E ela é contra. Ela continua sendo contra, tá? O anestesiologista, que fez a... Se não me engano é o cara que fez a conexão entre ela e a empresa, afirmou ter recebido 900 dólares por uma aula em 16 de setembro de 2024. Essa é conversão. Ele teve que mandar seu material para análise da Mundifarma e 80% da aula apresentada foi de sua autoria e 20% por orientação da farmacêutica. Aí... Tá, perguntaram para a Bia Kicis. E aí, ela alegou a coluna que sabe dos riscos que o aumento da prescrição de opioides pode causar, mas que considera mais importante as pessoas sofrendo. Tá, e daí o canabidiol daí? E o canabidiol não pode. Não pode, não pode. Não, porque é maconha. Maconha. A parlamentar afirmou também que a proposta ficará parada na CCJ para maior discussão. Segundo ela, haverá audiências públicas sobre projetos de lei. Afirmou também que não sabia que Barros, que lhe apresentou o projeto, teve qualquer vínculo com a Mundifarma, mas que isso não tem nada a ver. O Pablo Marçal está com o PCC, não tem nada a ver, gente. O Lula ter ido lá e botado o boné do morro lá onde ele foi, aí sim não, não é um problema. Não é um problema, porque daí mostra que o Lula está literalmente ligado e o Flávio o Dino está ligado com o crime organizado. Com certeza. O Pablo Marçal está com o PCC, não quer dizer nada. Então, assim, é complicado. A gente, ela vai fazer, ela disse que vai fazer audiência pública, né? Sejam contra... Tem que ter pressão, tá? Tem que ter pressão nisso aqui. Tem que ter pressão, isso não pode passar. Isso aqui, vocês viram o que as Betis estão fazendo com o Brasil. Agora, imagina tu liberar uma droga potente que nem essa. Tem várias, e disso eles não falam, e tem bastante material de cultura pop sobre isso. Justamente falando contra o consumo de opioides, como Euphoria, né? É verdade. E tem toda uma série da Netflix só sobre opioides, a crise dos opioides, o lobby dos opioides, e as táticas das farmacêuticas para enfiar os opioides goela abaixo. É. Esse tipo de coisa, sim, vocês podem ter certeza que não é teoria de conspiração. Isso acontece de verdade, tá? Lobby acontece de verdade. Cultura woke não existe. Aí você vai deixando aquilo estruturado na mente das pessoas, você convence a maioria das pessoas daquilo, e aí você vai pra execução. Essa aqui é a perfeita de execução. Boa noite, Unicórnio! Eu tenho muitos problemas com esse nome, Rocking Rio, né? Porque de Rock não tem absolutamente nada. Entendo que a marca, e eles não tiveram coragem de trocar a marca, porque a marca ainda tem apelo. Exatamente! Mas no festival não tem apelo nenhum, não tem apelo nenhum, porque os artistas são mais fabricados do que qualquer outra coisa. Olha, tava cheio. Não tem apelo nenhum. Tava cheio até onde eu sei. Ai, Rock... Ah, tem que ver agora, tem que confirmar cada coisa. 2024, público. Cresce 30% em 2024. Itaú e Rede movimentam 72 milhões em vendas no Rock in Rio Brasil em 2024. Eu vi a camiseta dele, a Hatch Kid. A gente já tinha visto esse corte, o Liru Vinicinho, o Liru Vinicinho. Ah, a gente viu, é verdade, é verdade. E esse negócio, a única coisa engraçada mesmo é o Wacom ter dado cano na galera, né? Não ter dado cano na galera, não. Esse aqui é o outro que ele fez, né? Mas ele também, no show, ele cantou com playback. Eu fui impactada hoje, essa semana, por um reels. Uma menina dizendo, ah, o Wacom sozinho na minha playlist, depois das tretas do Puff Daddy. Porque só ele não tá envolvido nas coisas. Cantor bom, né? Um mais ali da década de 90 e tal. Mas o festival perdeu completamente o apelo. Não tem mais nada. Ah, é, enquanto houver lacração, enquanto houver lacração, haverá linhagem geek. Uma boa apresentação, um bom show. Não, o que vira notícia é o Todes. A agenda idê de Itália, dentro de um evento. É só vocês. É só vocês que tão falando disso. Porque as notícias eram o show da Katy Perry. É o Wacom usando playback. O show da Mariah Carey. É o Wacom usando playback. É a Mariah Carey vindo pro Brasil depois de sei lá quantos anos. E ela tava com a Isa, se eu não me engano, também? A Katy Perry em tudo. A Katy Perry tava em tudo. É só isso que você falava era da Katy Perry. É verdade. Ninguém falou do banheiro. Não. Até porque assim, gente. Qualquer festa que tu vai, em qualquer fundo de quintal no Brasil inteiro, que não tem banheiro... Unissex. Não, que não tem banheiro fixo, é banheiro químico. E não tem divisão. Tu vai na festa, na casa de um amigo, pra fazer uma festa e não tem banheiro feminino e banheiro masculino. Mas ali o... Não importa quantas pessoas tenham lá dentro e ninguém vai estuprar ninguém. Não vou dizer isso. Não vou afirmar porque pode acontecer. Não, mas não fala a palavra também. Mas tipo, amigo, as pessoas usam banheiro unissex existe desde que o mundo é mundo. É. Mas aí que tá, banheiro... Tu vai em qualquer festa de sertanejo, qualquer coisa, é banheiro químico. É banheiro químico. E não tem divisão entre banheiro de homem e mulher. É tudo mesmo merda. Infelizmente. É, e naquele lugar ali, principalmente, provavelmente vai ser banheiro normal. Por isso que é de todos e todas. Porque simplesmente não vai ter como tu regular quem é que vai em qual. Isso diz muito das músicas. Isso diz muito de como a música hoje tá bem triste, né? A gente sempre vai pensando que com o aumento, com o avanço da tecnologia, as músicas seriam melhores. Seriam melhores. Porque aí você teria mais subterfúgios pra utilizar. Só que a grande verdade é que as músicas estão cada vez mais piores e os artistas mais fabricados. Existia artista fabricado antes? Existia. Só que ele precisava. Os caras em 1970 ouvindo rock dizendo, é, porque a gente achou que as músicas iam ser melhores. Aí agora, olha só, a gente tem mais tecnologia, mais, né? E as músicas são essa porcaria desse rock and roll. É, e as pessoas dos anos 80. E esse tal The Blues aí, esse tal The Blues aí, essa música aí que não tem nada a ver. Cadê a música clássica? As pessoas dos anos 90, as pessoas dos anos 2000, todo ano alguém diz isso. A pessoa lá, na época de Mozart, lá, falando... Ah, isso é vasto, 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 isso é vasto. Uhum. Isso aí mesmo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas vai fazer, ele precisa se provar. Mais piores. Ele precisa cantar, ele precisa tocar algum instrumento, compor, alguma coisa ele precisava fazer. Hoje, não precisa de absolutamente nada. Você tem cantor ali no Rock Hill cantando com autotune, né? Cantando com autotune, com música, sabe? É muito escroto. Eu, eles fazem isso desde sempre. Desde sempre. Desde que foi inventado autotune, as pessoas cantam com autotune nos shows. Todo mundo tá. É a coisa mais normal que tem. Todo mundo, não só... É, é verdade. Até os artistas de rock. Todo mundo usa autotune. Tanto é que quando tu vai ver os caras cantando ao vivo, eles estão mal pra caralho, né? Estival muito podre. E você tem algumas bandas aí que se salvam. Mas, isso aqui, ele descreve o que é o Rock Hill. Inclusive, o José Rose, eu acho, acho que o Axon não consegue mais cantar como ele cantava naquela época. É o Rock Hill, ele manteve o nome. O José de Camargo cantando, né? Ah! Isso aí que é bom, né? Nossa! Mas virou agora um evento de música aleatória, né? Tanto é, vou trazer rapidamente alguns artistas do line-up desse Rock Hill. É um evento de música aleatória. Começa a tocar um samba do nada aí, só pra tudo parado, começa a tocar um samba. Matuê. Ludmilla. MC Cabelinho. Isso aqui é pra você, André. O que mais? Deixa eu ver aqui, ó. Pô, mas teve muita coisa, né? Porra, muita coisa. Tem... Tem palcos? Né? Duas horas. Ainda bem que descobriram uma música nova do Mozart. É mesmo? É mesmo? Vocês vão falar sobre o caso do... A gente não tá sabendo muito sobre isso. Mas, ah, teve bastante coisa. Teve ali Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, que é de rock, bem... Rock? É rock? É rock? Teve Lulu Santos, como teve no primeiro. Teve Evanescence, olha aí. Avenged Sevenfold? Eu falei Avenged Sevenfold. One of the pub. Cyndi Lauper dá pra considerar um rockzinho, pitch. Journey. Normal, nada demais. E daí tem os palcos, né? Tipo, vai botar no palco New Dance Order, vai ser quem? Vai ser DJ? Não vai ser rock. NX Zero, Gloria Groove... Paco Sunset. Lisa, Mariah Carey, Incubus... Incubus. Ó, o Oroxin tava lá. Victor Xamã, MC Maneirinho, quem mais? Deixa eu ver. Lulu Santos, grande Lulu Santos, hein? Lulu Santos. O que mais? Deixa eu ver aqui, ó. Pato Fu, André Adora. Pô, o Pato Fu é massa. Vamos ver. Luquinhas, grande Luquinhas. Tiago Pantaleão. Desde que os sertanejos tomaram conta das festas da cidade, nunca mais veio o Pato Fu pra cá. Eles vieram uma vez, foi tão legal o show deles. Tem uma ideia. É, mestrinho. Tá beleza esse Rock in Rio aqui, hein? Que que é isso? Ó, vai ter Journey. Journey é legal. Journey é bom. É, Incubus, legal. Deep Purple. É, legal. Aí vem essa progreditação. Não ia ter, não ia ter, não ia ser ruim? Não ia ter, não ia ter rock? Deep Purple. É, não. Deep Purple é legal. É, Journey. É, Journey é legal. E é o... Isso. Isso aí é, Larissa Luz. Tá falando nisso, vai ter show do Linkin Park, né? Sim. Eles vão tocar a Hybrid Theory. Eu sei, mas tipo... E aí? E aí? Vai vir pra cá? São Paulo? Não. Galera, acho que é isso, né? João? João? Maravilhoso. E isso é o Rock in Rio, mas tudo bem, galera. Beleza, até aí. Eu já tinha... Em 2017, quando eu fui pra ver o Guns, já tinha essa inclusão de outros ritmos de música, Já não é mais Rock in Rio, mas eles mantêm o nome que o nome é forte. Agora, vender o Rock in Rio pra Paula Identitária. Tem o cascalinho, hein? Não. Tem o cascalinho aí, hein? Eu posso já imaginar a quantidade de cartaz que vai ter. Mas vamos lá, vamos conversar sobre a informação do banheiro pra todos, Desse todos aí, que desfiles destes, né? Realmente. Faz o seguinte, galera. Antes de continuar, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, Dêem seu... Como você chama o tom de vítimas de violência. Ou seja, G-Show. O espaço... Novidade que se soma com acessibilidade. O Rock in Rio em 2024 vai contar com banheiros pra todos, Ou seja, sem distinção de sexo. Essa é uma novidade que se soma às iniciativas de acessibilidade, Já implementadas para o banheiro público, incluindo PCDs. O festival visa incluir e empoderar todos os participantes destas novas medidas. As informações são do site G-Show. O espaço Toads for All terá painéis digitais na entrada Para indicar a ocupação do local. Não haverá victórios. E a entrada será controlada por uma catraca digital. O objetivo... Então, tudo certo. Qual o problema? Tu vai literalmente saber Quem é que tá dentro do banheiro, que horas. No momento que a pessoa tá no banheiro. É uma catraca, vai ter uma catraca. Que não vai deixar outra pessoa entrar. 800 reais e não gastou em que parque? Ah, não tá tão caro. Gente, deixa like no YouTube aí. Já tá pra vender. O YouTube tá com 20 só. Já tá pra vender? Não sei. O YouTube tá com 20 likes só, pelo amor de Deus, né, galera? Oxi. Mas aí, ó. Eu acho que assim é mais funcional. Tá, até porque assim, ó. Só pra gente não esquecer, tá? Primeiro, primeiro. A discussão toda de ser banheiro pra todo mundo é que... Ai, vamos botar... Homem com mulher vai dar bosta. É. Que é o todo chororô deles. As crianças. Ai, as crianças. Primeiro que não vai ter criança. Então foda-se. Né, tipo... Não vai... Já morre aí um dos argumentos. Aí o segundo argumento é tipo... Ah, mas então vai ter um homem e uma mulher. Não vai. Não vão deixar. E o terceiro e mais importante é que eles sempre esquecem que quando tem esse tipo de coisa, 80% dos casos ocorrem dentro de casa com o pai de família, com o tio, com alguém conhecido. Aham. É tipo... Pro... Pro homem agredir, ele não precisa ir num banheiro de um show. Não. Ele entra dentro de casa, entra no quarto da filha dele e fecha a porta. É. É assim que funciona. Ah, mas 80%... 70% dos casos, 80% dos casos é isso. Ed Santos, dentro por cinco meses, disse... Cara, a crítica deles é muito vazia. Sempre. O Ed Santos, inclusive, mandou aqui um link dizendo aqui, ó... Com quantos anos você descobriu que o Rock in Rio não é um festival exclusivamente de rock? Para os que insistem na retórica mais que equivocada, a gente te ajuda com uma pequena aula de história. Na primeira edição, dos 31 artistas escalados, 16 eram de artistas que não tocam rock. Foi o que a gente leu ali pra vocês. O leitor ainda pode insistir que a única edição do Rock in Rio foi a que valeu, foi esta primeira. E esse leitor está mais equivocado ainda. Pois teve nois em que o rock passou longe do palco. Como, por exemplo, no dia 12, no dia do evento de Van Lins, El Barra Amalho, Gilberto Gil, Al Jarreau, James Taylor e George Benson se apresentaram. A segunda edição foi igualmente equilibrada. Ainda que estejamos considerando atrações como Víde Sangue Azul, Hanoi Hanoi e Paulo Ricardo como rock, a edição 85 teve nomes de mais impacto na cena da música pesada, como Queen, Iron Maiden, White Snake e Ozzy Osbourne, enquanto em 91 tivemos Judas Priest, Megadeth, Guns N' Roses e Faith No More. Então tá aí, né? Nunca foi. Nunca foi rock. Nunca foi o rock! O objetivo é promover a inclusão e incentivar a construção coletiva com um novo slogan. Todos por um mundo melhor. Isso é muito ridículo, né, cara? Agora você vê como é que é um negócio que ele não faz o menor sentido. Isso é inclusão de quê? Eu acho. O que é que é inclusão? Tem um banheiro? Que quando o negócio não é definido por gênero, eu acho ridículo daí. Como assim? Ai, todos. Botar todes. Ai, sei lá. Eu acho que... A gente... Isso tá sendo usado demais a ponto de encher o saco de todo mundo. Sabe? Eu sou a favor de linguagem neutra, sabe? De respeitar as outras. Mas acho que tem certos momentos em que é demais. Tipo a mulher cantando o hino nacional no Boulos e... Mas aqui a questão toda é que assim, eles são uma empresa capitalista. Sim, com certeza. Eles querem pink money. Eles querem agradar a galera. Sim. É isso? É só isso? A pauta é muito mais emotiva. É pra gerar esse tipo de burburinho. É pra irritar alguns idiotinhos pra eles fazerem notícia em cima. E ela tem que passar um sentimento que absolutamente não existe. Ah, é um banheiro pra todes. Mas o que isso significa? Ah, todo mundo vai usar o mesmo banheiro. Mas as pessoas não têm cada um o seu banheiro? Não, mas... Eu não levo meu banheiro. Eu também não. No caso, ele não cabe na minha bolsa. Ah, se eu pudesse, levava. Até porque a minha privada é muito menor. O Johnny Boy Toy disse... Eu sou neutro na questão de pronome neutro. Não é neutro, é neutri. Você faz essa pergunta, você já buga completamente. A cabeça do militante. O que você quer fazer com isso? Vocês acham que vai dar bom isso aqui? O que você acha que dá esse banheiro pra todos? Molequinho malandro. Acabou o Rock in Rio. Com machucante brina na mente. Acabou o Rock in Rio. Deu bom ou não? Deu ruim? Não deu nada. Foi diferente. Foi completamente diferente. As pessoas iam no banheiro quando elas precisavam mijar e cagar. E daí elas saíam. O KF falou que a verdade é que a masculinidade está sob ataque. Sim, com certeza. Enquanto houver lacração, é verdade a linhagem geek, galera. Gente, é, no evento, o cara mais velho, um monte de menina lá. É muito simples de deduzir que as coisas que podem acontecer, as únicas coisas, são ruins. São absolutamente ruins. Mas você vê... No Woodstock da década de 90, os homens estavam assediando, estuprando e bolinando as meninas no meio do público. Isso é verdade. Não era no banheiro, não era nas tendas. No meio do público. É. Entendeu? No meio. Tem gravada eles pegando nos peitos das mulheres, na bunda das mulheres. Não precisava ir no banheiro. E também no Rock in Rio também não precisa. Sim, por isso que eu tô falando. É. Não vai mudar nada, porque se a pessoa estiver lá na ponta, lá na frente, assim, na frente do show, e tiver um cara atrás dela e ele bulinar, ele vai bulinar. Isso deve ter acontecido pra caralho. Com certeza. Vê que ele vem com um véu. Eu adoro esse véu. É sempre com uma... Virtuosismo, né? Uma empáfia de um virtuosismo que não existe. E aqui não faz o menor sentido. Ninguém tá reclamando dos banheiros. Até cinco anos atrás. Vocês estão. Ninguém. E novamente, ninguém. Eles amplificam isso. E aí você tem uma casta artística que é aliada a essa agenda. Que aí fala. Vai lá no seu Instagram. Mas é muito importante que você tenha um banheiro todo, porque todos se sentem incluídos. Agora, você imagina uma pessoa triste em casa, né? Sabe por quê? Porque quando uma pessoa trans quer usar o banheiro, ela fica com medo de ser... Estigmatizada? De ser criticada, de sofrer preconceito. Isso é verdade. E isso é pra evitar que pessoas como vocês, que são as pessoas que espalham esse tipo de preconceito, fiquem reclamando que a mulher trans usou o banheiro da mulher, o homem trans usou o banheiro dos homens, como viveu uma coisa dessas. Todo mundo pode usar o banheiro, então ninguém precisa esconder, ninguém precisa se sentir constrangido ao usar o banheiro. Vai lá, faz o que precisa fazer no banheiro, que é o que a pessoa quer fazer, sem precisar se sentir constrangida. É isso. E tem uma porta, tem uma porta que impede qualquer outra pessoa de entrar, com uma roleta. Gente, se os banheiros forem individuais, onde o homem supostamente hétero vai mamar os... É verdade. Ah, é verdade. Isso aí é uma coisa que acabou estragando aí pra galera. Os brother lá tiveram que ficar... É. Tiveram que ficar no meio da galera. E onde é que a gente não cheirar a cocaína no pau do brother também? Tem isso, né? Tem isso também. Tá triste, porque eu tive que usar o banheiro masculino. Aí acho que é uma outra... É, aqui tem um ponto que o Thiago de Araújo tocou, que é verdade. Os caras estão projetando nos outros coisas que eles fariam se não tivessem consequências legais e sociais. Cara, toda vez que um crente me diz assim, que diz assim, ah, mas tu é ateu? Então por que que tu não sai matando, violentando e fazendo diabo aí pelo mundo, já que tu não acredita em Deus? Eu disse, olha, se tu acha que se não existisse Deus, tu faria isso, eu não faço isso. Eu não tenho vontade de fazer isso. Eu acho que isso é errado, eu acho que eu vivo numa sociedade que não me permite fazer o que eu bem entender e eu não tenho vontade de fazer isso. Eu tenho respeito pela vida alheia. Eu tenho respeito pela vida alheia. Pela propriedade alheia. Não preciso de Deus pra me dizer alguma coisa se tá certo ou tá errado. Mas o... Mas daí o João Carvalho já diria que eu tô sendo um ateu militante, então deixa pra lá. Vai pra um outro encaminhamento. Porque ninguém tá... Ninguém tá... Tá todo mundo correndo, trabalhando, estudando. É a vida. Agora, a pessoa achar que uma pauta prioritária é um banheiro inclusivo para todos, num lugar que tem a segurança ruim, que é o Brasil. Que tem a saúde ruim, que não tem saneamento básico. Que é tudo ruim. O que que isso tem a ver com o Rock in Rio? A matéria num site do G-Show do Rock in Rio é saneamento básico, está... 50% dos brasileiros não tem saneamento básico. Aham, é isso aí. É isso aí. Tá, mas é o banheiro que vai fazer todo mundo se sentir bem. Você vê como é um monte de palavrinha açucarada? Irrita, né? E assim, é o retrato da... Isso aí é o retrato do Rock in Rio e o retrato da modernidade. Podre, né? Mas é isso aí. Agora eu pergunto pra você e pergunto pra nossa audiência, que é muito inteligente. Qual que é o percentual de pessoas que se identificam dentro deste espectro pra usar o banheiro pra todes? Qual o percentual dentro de... Todo mundo. Todos. Porque o banheiro pra todos é pra todos. Então, todos. Eu fico pensando, quantas pessoas ficaram pensando nisso e achando que era ruim isso, quando eles estavam lá no Rock in Rio, se mijando, se cagando. Ai, meu Deus. Uma mulher, uma mulher sentou nesse vaso. Ai, meu Deus. Um homem que sentiu nesse vaso. Isso pode ser um problema, porque pode ser bem escroto daí. O cara pode ter mijado tudo sem querer, né? Errada a mira. Pra mim, a única coisa que... A única faceta que me faz apoiar banheiro separado é que o homem é porco. Tá? Mija no chão, mija no assento, sabe? Esse é o meu único problema. Até porque não tem o mictório, né? É só vaso sanitário. E aí o homem não gosta de sentar pra fazer xixi, porque isso é coisa de mulher. E aí empocalha tudo. Não, e inclusive, aquela história, assim, de onde tem uma placa é que já aconteceu, né? Se tem uma placa é porque já aconteceu. E lá no meu trabalho tem, por favor, não mije no chão. Eu fico de fogo. Como assim? Todos que irão pro Rock in Rio, eu não digo nem um porcento. E pra que você vai fazer um banheiro assim? Você não tá pensando em ninguém, meu camarada. É político. Você não tá pensando em ninguém, né, meu camarada? E você sabe muito bem da onde vem, de que lado que vem. Esse vocabulário, né, meu camarada? Se você tá pensando em trazer inclusão pro Rock in Rio, coloque mais banheiros pra meninas e mais banheiros pros meninos. Agora você tá querendo... Você pode até falar assim, ah, que eu quero economizar. Que aí eu faço banheiro pra todo mundo usar, eu faço menos. Em vez de fazer 10 pra menina e 10 pra menino, eu faço 10 e todo mundo usa. Aí beleza, se você falar, eu quero economizar. É o mesmo número de banheiros, só que é pra todo mundo, em vez de separado. Só isso. Agora esse papinho aí de inclusão, banheiro pra todos, é pauta lacrate, meu. É pauta lacrate. É pauta lacrate, meu. É pauta lacrate. Agora oficialmente, lá em Rio. Que vergonha, hein, seu Rock in Rio. E vai passar na Globo, né? Vai passar na Globo. E outra coisa. Sempre passa na Globo. Sério? Outra coisa. Vê as pessoas que apoiam isso aí. Porque eu imagino que depois de ver essa notícia, muitos pais devem ter. Fala, opa, peraí. Imagina o pai de menina. Fala, opa, peraí. Violentou aquela mulher na Espanha. Não era um banheiro unissex que ele violentou a mulher na Espanha. Era um banheiro masculino, eu acho. Sim. Então... Até a entrada de menores de 16 anos será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Então é isso. Ou vai com o pai e com a mãe, ou não vai. Mas aí, senão, é só pra maior de 16. Tá estranho. Mas é muito bizarro. E esses eventos, assim como o Lula e a Palusa também, eles são absolutamente militantes. Altamente militantes. E já provaram isso aí. E muito do casting aí, que vai fazer o show, parece que a prioridade é o pensamento político e não o talento. E já dá assim faz um tempo. O meio artístico brasileiro... Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Todos aqueles ali que votaram no Lula são de esquerda. E tem um canal comunista no YouTube. Com certeza. Ele tá tão ruim, porque agora não é o talento que precisa. É você ser ali, ter a mesma volta política. Olha a Jojodinho que aconteceu com ela. Você declarou de direito, o que aconteceu? Sofreu racismo. Ah, você não é preta de verdade. Ué, o que que acontece? Porque essa turma é assim. Enquanto você... As pessoas só ficaram chocadas que ela apoia o lado que é contra ela. Contra ela não. Contra a pauta. É, tá bem. Contra ela? Mas contra a pauta, contra... Porque é contra a mulher, é contra negro, é contra periférico. Sim, é verdade. É, é verdade. Não, é que eu tava pensando também que tipo, a fanbase dela também, né? É, totalmente contra a fanbase dela. Ela apoiou alguém que é contra a fanbase dela, né? Totalmente contra. E aí usou o Pink Money, é a mesma coisa que essas empresas que vão lá e todo junho dizem, somos a favor dos LGBT. Aí o resto do ano não fazem bosta nenhuma. Se estiver comigo, eu vou ser muito seu amigo. Lula Palusa militante. Eu também achei estranha essa daqui. De onde é que é milita? Bom, o que que a gente pode fazer se os melhores artistas são da esquerda? Né? Poxa, que coisa, né? Por que que vocês não ficam, então, sei lá, capital inicial? Chama Gustavo Lima. É, isso. Faz o Rock in Rio com o Gustavo Lima com... Gustavo Lima, o Zezé de Camargo. Isso. O Leonardo, o Roger do Ultra de a Rigor. Meio Raimundos. É, metade do Raimundos. Rodolfo. Rodolfo também pode. Também é disso direito. Olha que delícia. Vai, faz o Rock in Rio com esses caras aí. O Sanfoneiro. O Gilson. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Ó, tá bom esse Rock in Rio, hein? Jojo Toddinho. Eu assistiria esse Rock in Rio, hein? Com certeza. Quem mais? MC Reaça. Esse morreu, né? Graças a Deus. Não sei. Acho que sim. Bolsonaro, capitão. A ideia hoje é tentar passar um pouco menos de raiva. Aí você é meu arquirribaldo. Você é meu inimigo mortal. Estamos tentando terminar esse vídeo aqui. Porque se você discordar, como a gente está fazendo aqui do Banheiro para Todos, com argumentos, e é muito lógico que as coisas... Com argumentos? Nenhum. Zero. Com argumentos? Argumentos não, espantalhos, né? É, eu estou aguardando o argumento aqui, porque até agora não vem nenhum. Porque banheiros, banheiros unissex vão causar mais assédios porque homens e mulheres vão frequentar... Isso é um espantalho. É. Não é uma realidade. ...que podem acontecer são apenas ruins? É muito lógico isso aqui, certo? Sim, né? Ou você acha que vai acontecer alguma coisa boa? Num evento, todo mundo com bebida, homem, mulher, gente mais velha, gente mais nova. Você acha que alguma coisa vai ser legal, vai sair legal daí? Então, assim, é muito ridículo, né? Até onde você vê, até onde há potência da pauta cultural. Isso também é esse vídeo. Javon Costa mandou cinco pila, é isso, Maria? E teve pai de menina aqui bem famosa ajudando a pagar a fiança do Daniel Alves. É verdade. Quanto ao cast, quer que chame o Roger, a Jojo, uma banda de louvor. Dá pra botar Fernandinho, dá pra botar Diante do Trono, dá pra colocar quem é o outro lá que tava falando a favor deles lá. É o... Não lembro agora quem mais que era. Eu dedico a você que vem aqui no canal e fala... Mas isso é só de lacração. Isso aqui é lacração, filho. Pua. E isso tá chegando em você. É o banheiro de um evento aí. De que forma isso me afeta? Nenhuma. Nenhuma. Quem é de São Paulo, nas grandes capitais que tem, né? Olha aí. Aí o Toads. O Toads, ele tá nos banheiros, tá nas universidades, tá nas séries, tá nas animações, tá nas HQs, tá nos filmes, tá no hino, tá no Disney, tá na Marvel. Olha o Toads aí, pô. Então, não subestima o Toads. E não fecha o olhinho pra quando você ver. Porque uma das... Joaquim Wright, porra, essa foi foda, hein? Essa foi foda, a Trincheira. Meu Deus. Pode colocar a Deolane também. Nossa. Não, a Deolane é Lula. A Deolane é Lula. É? Sim. Ah, eu não sei. Gravíssimo, gravíssimo, Thiago. A Taylor Swift é Lula ou é... A Taylor Swift é Kamala Harris. Seria Lula ou Bolsonaro? Teoricamente é Lula. As estratégias da turma da Lacrati é falar... Nossa, mas essas pessoas estão preocupadas com o bem. Obrigada, amor. Estão com o bem dinheiro. Eles revertem os negócios. Eles são bons na propaganda. Você vê que coisa linda, né? Isso aqui, visão e inclusão de pessoas que não se... Aí você vê que a propaganda é um negócio maravilhoso. Só que você sabe de onde vem. Você sabe pra onde vai. E você sabe quem que vai apoiar. Então é só você jutar isso aí. Não sei, não tem nada. Eles não falam. Eles não falam. Ele cria essas expectativas. Você sabe. Eu não vou falar, porque eu sei que você é inteligente. Você sabe. Você sabe pra onde vai. Pra onde vai. Não sei. Vai pra algum lugar. E vê. Porque se você não... Se você nega a Lacrati, você vai ser absorvido pela Lacrati de alguma forma. Não é muito simples. Aqui no nosso canal, a gente... Ah, estamos sendo absorvidos pela Lacrati. Ah, fala todos. Ah, o banheiro é minissex aqui em casa. Viu, gente? Se vocês irem aqui em casa, as meninas podem usar o banheiro. Os meninos têm que fazer xixi no jardim, tá? Tem que cagar junto com os cachorros daí. No jardim. É. Porque senão é lacrado. A gente começou a ver que a Lacrati tava atrapalhando a cultura. KF mandou cinco pilas. Se não me engano, o MC Reaça foi de arrasta, porque não conseguiu... Sim, foi isso aí. Uma amante que tava grávida. Grávida, isso aí. Nossa. É, foi uma coisa bem... Ele brigou... Ele tentou... Eu não lembro se era ele. Família tradicional brasileira, o homem de bem. Aham, ele gravou o negócio. E o Bolsonaro lamentou a morte dele quando ele... Claro, com certeza. No dia que aconteceu isso. Olá, todos. Olá, todos. Nossa, foi muito chocante isso aí mesmo, mas foi isso aí. Sando, lacrate é a palavra que eles usam pra lacração. Isso. Chega a me dar, assim... Falar me dá ânsia de vômito. É. E cada vez que eles falam, me dá um arrepio na espinha. Isso. Mas na verdade, a lacrate atrapalha tudo. Ela atrapalha. Pode atrapalhar um monte de coisa. Daqui a pouco vai ter... Não estavam conversando sobre vagão? Vagão de trem pra todes. Era uma pauta, pô. Aí daqui a pouco vai ter um deputado que vai pegar isso aqui. Ou vamos colocar em escola? E aí vai. E aí... Vagão de trem para todes? Mas já é pra todo mundo vagão. Alguém... Vai um deputado e pega... Vamos colocar numa escola? Vai. Vai ser... Cara, no avião o banheiro é pra todo mundo. Na verdade. No ônibus o banheiro é pra todo mundo. Isso. Amigo? É difícil. É difícil. A pessoa que não tá prestando atenção nisso, ela vai ser obrigada a viver isso. E o que foi que aconteceu lá na Flórida, na briga do Ron DeSantis pra Disney? Por quê? Porque a Disney estava se metendo em um modelo de ensino pra crianças nas escolas. Fazendo lobby pra escolas que estavam... Não, não tava. Não, não tava. A ignorância contínua de vocês a respeito desse... Caralho! Desse tema é infuriante. Infuriante. Tu sabe explicar o que? Tu lembra o que é? Porque senão eu vou pesquisar aqui. É que assim, ó. Eu lembro mais ou menos por cima. Tinha um projeto de lei a ser aprovado na Flórida. Isso. Chamado Don't Say Gay. Isso. Que pelo nome parece uma coisa boa, mas não é. Era um projeto de lei que queria que a diversidade de orientação sexual não fosse ensinada nas escolas. Isso. E foi descoberto que executivos da Disney estavam dando dinheiro pra fazer o lobby da aprovação desse projeto de lei. Isso. E aí o pessoal ficou puto. Por quê? Porque a Disney não era pra se... Meter nesse tipo de coisa. Pra se... Porque a Disney gosta de ser neutra em tudo. É. Entendeu? Porque de qualquer lado que ela for, ela vai alienar o público dela. Porque o público dela é de todos os tipos. Isso. E daí a Disney se viu obrigada... Não, só pra lembrar. Teve protestos dos funcionários da Disney. Teve marcha dos funcionários da Disney contra essa polêmica, contra esse projeto. O Bobby Chape é que o CEO foi pressionado por acionistas pra tirar o apoio a esse projeto do lado do Ron DeSantis, dos republicanos. E aí a Disney foi obrigada a se posicionar contra esse projeto de lei. Por quê? Porque esse projeto de lei é homofóbico, é preconceituoso, sabe? Por causa disso. Aí o Ron DeSantis ficou putinho. Isso. E decidiu que ele queria acabar com os privilégios que a Disney tem lá no espaço Disney World, porque é como se a Disney fosse a própria cidade, sabe? Isso. Eles têm controle sobre tudo lá. Sobre segurança, sobre saneamento, sobre energia, tudo. Isso. E eles pagam um imposto diferente. Gente, fim do coisa. O Ron DeSantis não ganhou. É. A Disney ganhou a queda de braço porque deu um nó jurídico absurdo no Ron DeSantis. O Ron DeSantis tava cacifado pra ser o sucessor do Trump agora nessa eleição. Ele ia ser o Ron DeSantis que deveria concorrer. Ele tava sendo super hypado e ele não conseguiu nada. Ele ficou abaixo em todas as pesquisas. Ele não conseguiu metade dos votos que ele queria, que ele precisava. Ele não conseguiu sequer chegar no... Ele desistiu antes de começar a disputa praticamente. Porque simplesmente o quê? Ele brigou com a Disney, peitou a Disney e perdeu. Perdeu. Perdeu tudo. Não tem nada a ver com todos, com nada disso. Nada a ver. É simplesmente isso. Isso. Se ninguém nunca tivesse descoberto que os executivos já deram dinheiro pra lobby da lei, nada teria acontecido, estaria tudo na mais normal passo. Isso. E eles teriam provavelmente aprovado esse projeto. Se é que não aprovaram, né? Provavelmente conseguiram aprovar. Sei lá. Mas enfim, pra vocês verem como eles distorcem a história, né? E eles não devem achar que o Ron DeSantis ganhou. A Disney. Por isso que o Ron DeSantis, ele simplesmente entrou em choque com a Disney. Então assim, não ignore. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então agora sim, nós temos aqui, oficialmente... Mas aí vocês literalmente ignoraram a realidade nesse caso. Completamente. Rio. Pega essa. E essas pautas sempre vai pra criança. É. É um negócio jovem, né? Não, é criança também. É criança e no caso é jovem. É. Porque precisa moldar. É. É o grandismo na prática. Porque sempre falam, né? Mas por que as crianças... Essa turma da La Crate, elas têm um negócio com as crianças. Sim, porque as crianças, elas amam Journey. Adoram. Elas dizem, papai, papai, me leva no Rockinho pra eu ver o Evanescense. Isso, isso. Papai, papai, eu tô com uma hora de vontade de ver um show do Jota Quest. É, nossa. Uma delícia. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu quero ver o Matuê, pai. Eu quero ver o Matuê. Papai, eu quero ver Mariah Carey. Nas manifestações, você vê na representação da Santa Ceia, das Olimpíadas de uma filha... Não era a Santa Ceia. Não era a Santa Ceia. É muito bom, cara. Porque todos os argumentos deles é tipo assim... Vocês sabem isso que não aconteceu? Então isso é a prova de que existe cultura woke e La Crate. Você sabe isso que não é verdade? Gramicismo na prática. Eu acho que li o Gramic errado. O Gabriel... É o Gabriel... O Gabi, daquela... Oi, Gabi. Beijos pra vocês aí. Não, preste atenção na La Crate, meu filho. Porque se você não prestar atenção, eles mudam até o hino. E já mudaram. Coloquem aí nos comentários, galera. A opinião de vocês é sempre muito... O hino continua o mesmo. É. Enfim. Muito bom o vídeo. Completamente inútil e irrelevante. Só vocês discutiram isso. Não aconteceu nada. Não mudou em nada a nossa vida. Não mudou nada na política. Não mudou nada. É só sobre pessoas que se identificam com o gênero que é o oposto do que eles nasceram biologicamente. Não se tem constrangidos na hora de precisar ir no banheiro, que é uma coisa que todo mundo faz.